É isso aí pessoal, cheguei aqui na Serra do Rio do Rastro, fiz um vídeo anterior, mas aí acabou fechando o vídeo, que é o vídeo onde eu iria colocar o adesivo na moto, tá? Mas aí não tem problema, a gente faz um novo vídeo, né? Tá aqui ó, Serra do Rio do Rastro, mostrando pra vocês mais uma vez, olha só, que cenário impressionante, tá pessoal? Muita névoa, infelizmente, comprometeu a visibilidade aqui da região, mas tá bom, o importante é estarmos aqui na Serra, né? O importante é estarmos aqui na Serra, tá aí ó, os viajantes, os visitantes aqui, né? Na região aqui da Serra do Rio do Rastro, tá? Beleza pessoal, então vamos lá, agora eu vou colocar o adesivo na moto, né? Pra sacramentar esse momento, né? Tá aí? Aqui ó, vamos lá pessoal, agora é hora de colocar o adesivo, ó, tá vendo? ó, esse é o adesivo, esse é o adesivo, tá? Serra do Rio do Rastro, aqui está, tá aí ó, agora querendo, eu vou colocar isso aqui agora, hum, tá cheio, tá ficando cheio aqui, velho, bom, acho que eu vou botar aqui ó, acho que eu vou colocar, deixa eu ver se tá pegando bem aí, mãe, tá pegando bem, tá pegando bem, deixa eu aproximar um pouco mais, não, vou deixar aqui ó, aqui, aqui, então, vou colocar esse adesivo, hum, pior que ele é grande, hum, agora bateu aqui o dilema aqui, aqui, é, vai ser aqui então, aqui, eu não vou colocar do outro lado, porque lá eu vou colocar mais um adesivo do, do diário de motostileiro do Alfredo Souza, então galera, acho que vai ser aqui ó, ou aqui, deixa eu ver se dá, ah tá, vou colocar aqui ó, colocar aqui ó, colocar aqui ó, vamos lá, vamos ver, vamos lá, vamos ver, O que é? Aqui está, galera, o adesivo. Uau, que legal, galera. Tá vendo ali, pessoal, isso significa que vocês também chegaram aqui até a Serra do Rio do Rastro junto comigo, junto aí com a nossa Saara. Então, parabéns, parabéns, parabéns pra vocês também, né, por estar sempre apoiando o Projeto Atron. Tá ok, galera? Então é isso aí, muito obrigado a todos, espero que tenham gostado. Peço pra que vocês apoiem o Projeto Atron. Vou deixar a primeira mensagem aí fixada, uma forma de vocês apoiarem o Projeto, tá? E dessa forma, possamos aí continuar desbravando novos caminhos, conhecendo novos lugares aqui pelo sul do Brasil. Tá ok, pessoal? Então, um forte abraço, fiquem com Deus e a gente se vê em breve. Valeu, galera, fui! Rio do Rastro, Serra do Rio do Rastro. Tá aí, pessoal, um final bacana, né? Aquele adesivo, ele simboliza a nossa presença aqui nesse lugar super especial, que é a Serra do Rio do Rastro. Esse lugar super especial aí para nós, viajantes. Então, valeu a pena o passeio. O lugar realmente, independentemente de estar ou não, dando pra ver, a energia aqui é super positiva. Sabe, é uma sensação incrível, é uma sensação super especial estar aqui nesse lugar super bacana. Né, pessoal? Tá aí, colei o adesivo da Serra do Rio do Rastro na moto. Então, eu creio que dessa forma nós encerramos aí esse projeto, esse trabalho da melhor forma possível. Viajamos, né? Cruzamos os caminhos, desbravamos estradas e é isso aí. E agora nós estamos aqui nesse lugar super especial. Tá ok, galera? Vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até mais. Valeu, galera! Ui! Tá aí a moto aí. Tá vendo, ó? Filma aqui o adesivo, mais uma vez. Ó. Então é isso aí, galera. Vem lá de Urubici, do Camping do Motocileiro, do nosso querido Alfredo Souza. Então, não se esqueça, se vocês estiverem aqui pela região da Serra de Santa Catarina, eu recomendo o Camping do Motocileiro, que é um lugar super especial e vocês vão gostar bastante, tá? Pessoal, eu estou hospedado lá. O Alfredo, ele está viajando, mas muito em breve ele estará aqui. Mas, de qualquer forma, eu vou estar lá esperando por ele. E aí, depois eu vou fazer algumas imagens aí do Camping, conhecendo o Alfredo. Então vai ser um momento aí super especial também. Tá ok, galera? Então eu vou encerrando por aqui. Fiquem com Deus e a gente se vê em breve. Tá ok? Valeu, galera! Então, vamos lá. Valho! Tchau! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?